Olá, queridos, sejam todas e todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que a gente pode chamar em estatística de evento raro, mas não vai ser esse o meu foco. O meu foco vai ser essa coisa que é quase que anedótica, mas que é real, daqui a pouco eu conto a história verdadeira, que até para fazer uma fraude é preciso saber matemática. Vou contar uma coisa real de uma fraude recente que foi detectada no mundo inteiro por várias razões, mas inclusive pela matemática. Vou começar com uma pergunta séria. Como que você sabe se um dado é equilibrado ou se o processo de lançamento de uma moeda está sendo também equilibrado, está sendo equiprovável? Imagine que em um país em que existem cassinos, um cassino usa dados em algumas mesas e ele quer saber se os dados são honestos, ele pode ser processado se os dados não forem equilibrados e tal. Para responder essa pergunta você precisa de um profissional, precisa de um perito, de um profissional. Tipicamente é uma coisa que um estatístico é o profissional mais capacitado para responder. Existem outras pessoas que também trabalham com isso, mas isso é a coisa que o estatístico sabe responder. Se você perguntar para o estatístico, uma empresa, uma fábrica faz dados, ela quer saber se o processo de fabricação dos dados está correto, o estatístico vai fazer um plano, um projeto, um protocolo, vai fazer uma quantidade de ensaios com os dados, vai analisar os resultados e vai dar um parecer científico sobre a qualidade daqueles dados. Isso é a coisa no mundo profissional e é assim que funciona e para isso é uma das competências típicas de um estatístico ou de um perito nessa área. Mas agora eu vou falar de uma outra coisa. Imagina uma moeda, pega uma moeda, fazer 20 vezes lançar essa moeda só pode dar cara ou coroa, vou indicar cara por C maiúsculo, coroa por C minúsculo. O número total de possibilidades é 2 elevado a 20, cada um dos lançamentos pode ter duas possibilidades, cara ou coroa. 2 elevado a 20 é 1 milhão e 48 mil e 576. Isso é o total de resultados que tem. Imagina que você observa o lançamento de uma moeda, primeira vez que você observa saem 20 caras consecutivas. Qualquer estatístico, qualquer matemático, qualquer pessoa profissional, qualquer pessoa de bom senso vai falar que coisa esquisita. 20 caras em seguida é muito pouco, deve ter alguma coisa errada nessa moeda. Uma pessoa um pouco ingênua vai dizer, é né, esse é um resultado cuja chance dele sair, cara, 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 cada lançamento é 1 sobre 2, a chance de sair esse lançamento é 1 em 1 milhão. Poxa, saiu justamente esse 1 em 1 milhão. Cuidado. Se saísse isso, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, cara, coroa, 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 cara, coroa, 8 caras e 12 coroas, ninguém ia achar estranho. Esse aqui que eu escrevi, exatamente esse aqui nessa ordem, também a probabilidade é 1 em 1 milhão. Esse a gente não estranha, esse a gente estranha. Por que essa diferença? Os dois têm a mesma probabilidade. E por que é razoável desconfiar de um e não do outro? E aí é uma análise de bom senso, é uma análise sociológica, diria, talvez psicológica, não sei exatamente. Mas é o seguinte, tem um padrão muito particular. Por que que tem esse padrão? Aqui, nesse segundo lançamento, eu não detecto nenhum padrão, no primeiro eu detecto. E tem uma explicação muito simples para esse padrão. Por que que tem esse padrão? Cara, 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 cara. Porque a moeda não é equilibrada, porque o processo de lançamento é viciado, e esse negócio não é equiprovável. Tem algum vício, ou a moeda é totalmente desequilibrada, ou a maneira como ela está sendo jogada e apurada o resultado tem algum vício, alguma coisa que não é fair, e está errado. E por isso que não está sendo equiprovável. Eu tenho uma explicação, eu tenho um padrão e uma explicação muito simples para o padrão. E uma explicação que indica que tem alguma coisa não equilibrada nessa moeda, que a moeda não é equiprovável. Não é a resposta mais científica do mundo, mas é uma resposta muito razoável. Ninguém vai acreditar. Quer ver uma coisa curiosa paralela a isso? Suponha que... Eu vou fazer um experimento meio maluco, mas vai fazer. Eu faço uma quantidade enorme de ensaios, pegando essa moeda e jogando a moeda 20 vezes. Faço um primeiro ensaio, jogo 20 vezes. Faço um segundo ensaio, terceiro ensaio, e vou anotando os resultados. E eu vou fazendo ensaios de jogar 20 vezes a moeda e anotar resultados. Se eu fizer um milhão de vezes esse ensaio, sabe o que vai acontecer? Vai ter tantas sequências diferentes que vai ter algumas que tem padrão. E não vai ter nada de estranho, porque eu fiz um milhão de vezes e apareceu lá no meio delas umas tantas que tem padrão. Se eu fizer um milhão de vezes, vai acontecer uma vez aí de ter uma alternância, a cara coroa, a cara coroa, meio repetida. E ninguém vai achar estranho, porque eu fiz um milhão de vezes. Eu estou indo na direção de obter todas as possibilidades. Vai ter também umas repetições. E não vai ter nada de estranho, se eu fizer um milhão de vezes. O que a gente estranha? É se no primeiro ensaio, eu obtiver um padrão super forte. Pode ocorrer? Pode. Com que probabilidade? Uma em um milhão, todo mundo desconfia. Está clara essa diferença sutil? Se eu fizer um milhão de ensaios, eu vou encontrar um monte de exemplos com padrão. Se eu encontro um padrão logo de cara, eu tenho uma explicação alternativa para esse padrão, que é a fraude. Essa moeda não é equilibrada. Então, essa é uma atitude de quem conhece um pouco esse assunto. Recentemente, mundo real, aconteceu uma eleição num país em que havia uma coincidência desse tipo que as pessoas não perceberam. Eu vou pôr os números na lousa? Não. Não vou falar o nome do país e nem vou pôr os números que aconteceram no país. Mas eu estou inspirado num caso real que aconteceu agora, no meio de 2024. Eu vou pôr uns números na lousa para vocês verem. Então, olha só. Esses números eu inventei, mas eles são exatamente como aconteceu nesse país. Teve uma eleição, tinha um candidato que teve um certo número de votos, eu coloquei aqui 4,856,189, que dava 52,1%. O outro candidato perdeu, tinha menos votos, foi anunciado, eu coloquei esses números aqui. Tinha outras coisas, um número pequeno, coloquei aqui 1,7%. No total, estava aqui o número de votos, 100%. Isso foi divulgado e dizendo que o candidato A tinha ganho a eleição. Olha que coisa bonitinha. Como os números de votos têm um monte de algarismos e o percentual é arredondado para uma casa depois da vírgula, você tem montes de resultados possíveis que arredondam do mesmo jeito. Se esse candidato A, qualquer quantidade de votos que ele tivesse entre 4,851,828 e 4,861,149, qualquer votação nessa janela, nesse intervalo, seria arredondado para 52,1%. Por exemplo, se ele tivesse 4,853,219 votos, se calculava a porcentagem, dava 52,0649. E na hora de arredondar, para uma casa só, como 6 é maior do que 5, isso arredonda para 52,1%. É a regra do arredondamento. Então, muitos números diferentes arredondariam iguais. Nesse intervalo aqui tem quase 10 mil números, um pouquinho menos. A mesma coisa ocorre para o candidato B. O outro aqui está já determinado, é o total menos essa soma. Tanto A quanto B vale isso. E no exemplo real desta eleição desse país, essas duas janelas de votos que arredondariam por os números divulgados, eram de mais ou menos 10 mil números possíveis. Isso foi divulgado. Só que, o número que eles divulgaram, se vocês pegarem esse número aqui, dividir por esse aqui, sabe quanto é que vai dar? Vai dar 52,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não foi divulgado um número que arredondaria para 52,1, mas com um, sem um certo, tinha um padrão. Muito claro, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E do segundo candidato também tinha um padrão. A chance disso ocorrer aleatoriamente, como era 10 mil e 10 mil, se supusesse que os eventos eram independentes, equiprováveis, uma primeira estimativa já dava 10 mil por 10 mil, que são 100 milhões de possibilidades, estava acontecendo justamente uma delas que tinha padrão. E aí, é aquela história, quando você tem padrão, você pergunta, será que tem alguma explicação para esse padrão? No caso, a explicação era muito simples. Esses números não eram reais, alguém que não sabia matemática foi fazer a continha do que ia ser contado para o mundo, começou com o 52,1 redondinho, 52,1 redondinho significa 52,100, fez a conta e divulgou o número a posteriori. E não percebeu que ele deixou esse traço, essa marca da fraude que estava sendo cometida. Vários matemáticos, alguns brasileiros da USP já apontaram isso. O Terence Thau, Terence Thau é o matemático mais famoso, influente no mundo contemporâneo. Terence Thau, ele é nascido em Adelaide, na Austrália, de uma família de imigrantes chineses, fez carreira nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos, ganhou medalha a Fields. É o matemático mais influente, mais conhecido no mundo atualmente. O Terence Thau escreveu um artigo mostrando que os dados da eleição, nesse país, não eram críveis. Pior, depois que eles divulgaram, eles corrigiram. Quando o mundo começou a olhar e falar, cara, vocês viajaram, vocês fizeram um erro tosco, primário. Aí eles consertaram para um número que tinha um pouquinho mais de casa. Ao invés de arredondar já direto aqui na primeira, colocaram com mais uma casinha, para tentar disfarçar que o número não estava exato. Mas ficou a marca clara de que tinha um padrão e tinha uma explicação para o padrão, que os números não eram reais. Muito divertido pensar nisso, né? Que até para você fazer uma fraude eleitoral, você tem que saber matemática, senão você deixa traços e marcas e as pessoas podem perceber. Eu achei isso muito saboroso para mostrar como que um olhar crítico percebe coisas. Comece e a ver que o convôfeit assiste ative a ver que ative